A temática principal está relacionada à questão da perda dos documentos digitais ao longo do tempo. Por quê? Porque cada vez mais hoje, com o uso da tecnologia da informação e comunicação dentro das instituições, os sistemas são automatizados, os processos são automatizados e, como consequência dessa automação que vem aportada pela tecnologia da informação e comunicação, são criados documentos arquivísticos digitais que, em grande parte das instituições, já estão substituindo os chamados documentos convencionais. Esses documentos convencionais que, normalmente, são papel, são documentos que estão gravados em fita, às vezes uma fotografia. Então, hoje, todos esses documentos dentro das instituições já estão sendo produzidos de forma digital. E a questão principal da tese é como levar e como fazer a gestão da preservação desse documento ao longo do tempo. Ou seja, quais são os princípios que eu preciso adotar para que a gente consiga fazer a preservação desses documentos ao longo do tempo. e um modelo conceitual que permita que uma instituição ou até mesmo uma pessoa consiga, a partir desse modelo conceitual, implementar políticas de gestão da preservação desses documentos arquivísticos digitais dentro da sua instituição. E, às vezes, até para a própria pessoa, tá? Esse modelo conceitual, ele é fundamentado, basicamente, nas teorias arquivísticas e também num outro projeto chamado Projeto Interpares. Então, esses são os fundamentos que eu usei para desenvolver esse modelo conceitual. E o modelo conceitual, ele tenta, ao seu modo, tornar um pouco mais acessível a linguagem da preservação aos arquivistas, às instituições, aos profissionais de TI e aquelas pessoas que têm interesse em desenvolver políticas de preservação digital dentro da sua instituição. Legenda Adriana Zanotto